Canta, canta Puxar a todas as feridas Me ensina a letra de dar nada de mim Lleva a mão, pente a ti Porque o Senhor é meu bem para a igor Mas não me larguei Não me deu morrer quando eu fiz aqui Canta, canta batidinha, canta Canta batidinha Pega direito o violão Canta, canta, canta Canta, canta Como saquei Que que é, ó Pega direito Abre pra cá O mais alto que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, meu pai Sou pequeno demais Vou gritar a tua paz Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, meu pai Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha casa Crente como minha estrutura Para todas as criaturas Diz-se maravilhoso